Todo dia Com o ouro do tolo que cai Hora, segundos na cor do verão Aqui vai Acordo, estação entre o laço Fui, fiz e faço Desfiz Como faço de novo O jogo manhoso que cai Seu breve traço, um beijo, um abraço Que passa o tempo Como passa o tempo que passa Que vai, que toca, que laça Que vai, que toca, que toca, que laça Que vai, que toca, que laça